Essa é a melhor conta do FC Mobile 24. O atacante é o Mbappé e cheio de class. E olha só o que ele bate de stats aqui, velho. Isso aqui é um absurdo, só imagina em game. Na ponta esquerda tem o Neymar super upado, o Garrinchão com 5 de fintas e tudo aqui mais lindo que nunca. E o meio campo tem pegada. Matalos no 9x7, Rodri no 9x7 também. E o incrível é que ele no 9x7 fica lento ainda. E pra fechar com classe, só o De Bruyne ali, tá bom? Só o De Bruyne, só ele. Lateras, Carlos Alberto, Ashley Cole, Nazaga, só um tal de Maldini ali, joga nada. E o Fernandierro também upadinho. No gol ele fecha com o Oblak e esse aqui é o time da lenda. Quero nem imaginar o quanto que ele gastou de dinheiro aqui. Haja dinheiro ou haja reembolso. E é uma pena essa conta aqui ter disputado só uma partida de um contra um. E eu que estime aqui no X1, rapaz do céu.